Infelizmente, a mancha de petróleo chegou dentro da Bahia de Todos os Santos Eu sou o primeiro a registrar isso aqui em Salvador Dentro da Bahia de Todos os Santos, a mancha de petróleo, olha ela aí Próximo aqui ao comércio, olha aí A mancha de petróleo Infelizmente, fomos atingidos também dentro da Bahia de Todos os Santos Olha onde nós estamos, o quebra-mar da marinha Onde saem as lanchas E aqui Uma linha de marinha